olá amigos e amigas tudo bem com vocês pessoal hoje vou dar uma chachada aqui nesse feijão de corda pessoal choveu aí né aí a terra tá molinha aqui eu vou aproveitar vou dar uma chachada para quem não sabe é dar uma fofale a terra no pé do feijão né que é muito bom desenvolve bastante vamos lá pessoal só tem que tomar cuidado para não quebrar as raízes do feijão mas é muito bom tá ventando aqui bastante eu vou gravar aqui também para vocês um pouco bora que bora não se esqueçam de deixar o like se inscrever de comentar se possível também compartilhar aí tá certo galera é muito importante agradecer também aos amigos aí que estão chegando sejam muito bem vindos tá sentando bastante pessoal agora que bora é uma maravilha a gente plantar depois colher pessoal vamos lá é pouco feijão né a gente planta aqui para gente se enterter quando a gente não tá fazendo nada a gente dá uma plantadinha se a gente tivesse um terreno maior a gente plantava o que mais a gente que gosta eu e minha mãe gostamos muito plantações pessoal olha lá vamos lá E olha meu gatinho aí, esse é o Nino, só começaram a gravar, ele vem pra perto do celular, isso aí gosta, viu, de ser filmado Se machucar nele é porque ele briga, pessoal, demais com os gatos, machucou um pouco o pescoço dele Olha o tanto aqui, pessoal, que eu já chachei, né Olha, pessoal, é bem rápido, né, é ligeiro demais, pessoal Começou a dar uma garoada, olha os coentros aí como tá bonito Já tá bom pra temperar, né, se faltar o coentro já tem aqui É uma benção, gente Olha, pessoal, como é que tá aqui, ó Aqui eu já terminei o serviço todo, ó como tá bonito aqui meu pé de jandu Vou mostrar pra vocês agora minha pequena plantação aqui de pimentão Que eu mudei pra cá hoje Foram poucos pés, pessoal Mas acredito que vai dar uma boa produção porque eu estou em casa, né Não estou no rio, na pescaria, porque estamos parados quatro meses Aí estamos aqui E isso aqui, pessoal, que eu plantei também foi berinjela, né Eu mudei pra cá também hoje, pessoal Olha que tem mais, certo? Meus amigos, espero que vocês gostem desse vídeo São vídeos simples Mas é feito com muito carinho, pessoal Um abraço aí Pra todos vocês Olha como tá bonitinho o meu pé de... A gente fala aqui, Eva Cidreira, pessoal Eu sei como é que vocês conhecem Tchau, tchau